Olha, a gente volta a falar da festa clandestina, aquela que o ingresso custava R$ 1.800,00, lembra dessa festa? Pois é, que aconteceu no final de semana em uma marina na Barra de São Miguel. A polícia civil segue ouvindo os envolvidos. Amanhã, o organizador do evento deve prestar depoimentos. Vamos ver. Quanto ao evento ocorrido no último final de semana no município da Barra de São Miguel, devo informar a população que as pessoas que estavam na festa, algumas delas já estão sendo ouvidas. Tivemos a oportunidade de ouvir esta semana a gerente do local do evento. Amanhã, teremos também a oportunidade de ouvir o organizador da festa na delegacia do 18º DP. E na próxima semana, o dono do local, o dono da empresa, será ouvido o mais breve possível. E, no final de tudo, é necessário que nós fechemos esse inquérito com os depoimentos necessários para que façamos um juízo de valor quanto à quebra do protocolo sanitário estabelecido pelo governo estadual.